O nosso amor é tão leve que nem dá pra sentir Mas forte que isso é paixão que nos une Não consigo resistir Quando o teu corpo me chama eu vou Me entrego a tudo, não tô nem aí Se pede bis, com certeza eu dou Não dá pra fugir Eu viajei no sabor do teu beijo Até posso imaginar Nosso prazer aumentando o desejo É gostoso te amar Não tenha medo de se entregar O que meu medo, onde está eu não sei Nosso segredo a paixão vai guardar Em algum lugar, não sei Pra sempre quero estar com você Não quero deixar pra depois Sinto no meu peito acender O fogo desse amor de nós dois Envolve todo o seu olhar E dá todo o teu corpo pra mim Eu quero pra você Você me entregar Neste amor sem fim Eu quero deixar com você Eu quero deixar com você